Se você pegar o dia que vem Olha o Cris O Cris tem que vir gravar com nós Quem falou pra ele? Oh oh oh, pode vazar, pode vazar Que vazar Cris Pode ir, vai O que você está fazendo aqui? Olha onde você mora, o que você vai fazer aqui? Ainda é forgada também mano Você é forgada, você está mandando mensagem pra menina lá Olha onde você mora Olha onde você mora Aqui é seu mano? Olha você chama o nome, você está vindo aqui Eu vou ter um... Vai para vazar Vai para baixar essa câmera que eu não quero gravar eu não Vai mano, você está achando que eu estou de brincadeira? Olha o que ele sabe contar Você está achando que eu estou de brincadeira mano? 1,2,3 4,5,5,5,5,5,5 5,5,5,5,5,5,5 5,5,5,5,5,5 Você não mora aqui? Como não? Cadê a tua casa? Cadê o teu quarto? Eu vou te mostrar, vai, mete os pés Não, sai fora Eu vou chamar a polícia então O que eu fiz? O que eu fiz? Eu vou também com o seu Eu não quero brigo não Vai embora Eu vou embora porque eu não quero brigo Então você vai embora mesmo Não, 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 sem brigo Sem brigo, sem brigo Você vai embora mesmo Deixa o moleque Deixa o moleque Deixa o moleque Que menino? Você está larico O que? Não, sai fora Você está larico rapaz Já dói, eu nem sei o que está fazendo Você quer tomar um surdão né? Quer tomar um surdão a orelha Antes do John mete o pé daqui Por que? É eu que mando Vai embora Olha lá, o Jack está vindo Vai embora O Jack manda aí O Jack manda aqui O Jack manda aí O Jack manda aqui O Jack manda aqui Eu, o Jack manda aqui O Jack, vai, vai O Jack manda aqui Vai de novo não Eu vou estar aí batendo no seu Se liga, vai Não, não vai lá Não vai lá Se liga, vai Vai embora Se liga, vai Para o que eu ia Vai ficar louca Você vai jogar Vai, vai, vai É eu que mando aqui Você vai embora então Vai jogar aqui Vai, mete por isso Vai, Luquinha, eu vou falar de novo não, eu vou sair batendo no seis. Você não bate ninguém, não. Olha o teu filho aqui em Jansarico. Gigante, você é um talarico, você sabe do que eu tô falando. Ô, mano, o que você tá falando desse cara aí? Você sabe do que eu tô falando, mano? Mete o pé, mete o pé. Ô, Gigante, você não vai fazer nada também? Ô, o breminha dos seis de mim não, seis dias, fora daqui, por favor. Ô, o que o Crispim tá fazendo aqui? Vai vir a gente que manda aqui, pô. É nosso aqui. Você grava lá embaixo. Não, grava ali em cima, não. Mente o pé, mete o pé, ó. Tô entendendo nada essa palhaçada aqui, aí. Os caras acham que mandam no campo. Não é grava lá embaixo, mas pode gravar aqui também. O Jack vem aqui achando que manda nas coisas. Mas não, ó, nós tá em cima aqui. Primeiramente, primeiramente. Tem uma quadra lá em cima, ó. Ô, Cris, eu vejo teus vídeos toda vez, seu vídeo é lá. É verdade, é verdade. Todo dia não é uma quadra de cimento, né? A gente começou a gravar aqui também, pô. Já tinha combinado de aqui. Vocês vão na minha quebrada também, a gente vai ver lá, a gente vai ver. Quebrada. Então, primeiro, vocês vêm de lá, filha. A progressa é pra lá. Deixa eu te ligar uma coisa. Eu moro aqui. Aqui é a casa do Bob, eu não vou sair aqui. Quem mora mais perto do campo é o Bob. Mas quantas vezes ele grava aqui? O aniversário dele foi aqui no campo. Só o aniversário, você foi 30 anos atrás. Quem vai gravar lá no campo de grama, tá aí. Você vai gravar aqui. Hoje ele veio pra gravar aqui. Usa metade, metade e pronto. Eu que mando, eu vou usar o campo de grama. Vocês estão gravando lá, né? Aqui, peraí, peraí. Mas eu tô pensando aqui. Vocês vão gravar que jeito vocês dois? O Crispim vai estar assustando na parede? Quem chegou primeiro? Nós chegamos primeiro. O Crispim contra o Crispim. De qualquer jeito, o Crispim ganha, entendeu? Vamos ver então, hein? Só assim mesmo pegar de alguém aqui, né? Só assim pra você ganhar. Você quer jogar também? Eu trago meu time pra não jogar, né? Que time, Crispim? Mora aqui embaixo aqui. Rapidinho a gente liga pra eles. Eu já tô vindo. Tem dó, mano. Posso chamar ele quem quiser. Então nós vamos fazer então o time aqui. Nós quatro. Ok. Por certeza, eu só chamo o Nikita. O Nikita é? Aquele vôrso curado dele lá não foi lá dentro não, rapaz. Só o Nikita. Só o Nikita já era. Só assim, espremer uma foto e colocar no bolso. É, depois que o Nikita não aguenta nem com ele. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tira a mão de mim, Crispim. Ó, Jack, o Crispim é de menor, mas você é maior, cara? Não, você é de maior. Você é de maior não, pô. Você é maior, Jake? Baja, mano. Baja, mano. Baja, mano. Baja, não. Baja, não. Baja, não. Baja, baja. Baja, baja. Seguinte, ó. Vamos jogar, vamos jogar. Quero ver se atrapalhar mais. Vamos jogar. Não, Crispim, tira o pé da bola. Tira o pé da bola. Tira o pé da bola. Mete o pé no Crispim. Não, não vai jogar. A bola é nossa. A bola é nossa. Deixa não, deixa não. Você não vai jogar a bola aqui, não. Não, sai, Crispim. Não, sai, Crispim. Não vai jogar a bola aqui, não. Não, não, não. A bola é nossa, ó. 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 Ô, Gu, ajuda lá, ó. Eu tô tirando a calça aqui agora que eu vou jogar. Ei, fazer o quê? O cara tá fazendo a calça aqui, ó. Vaza, mano. Vaza, não. Sai fora, vai resolver a bola. Não, filma não, filma não. O cara tá fazendo graça aí demais, mano. O cara tá fazendo graça aí demais, mano. O seu, o seu mesmo. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Para, para, para. Para, para. O cara tá fazendo graça aí. O cara acha que, mano, nunca sabe quem tá no bairro. Vai ser te mano aí, corre. Ó, o carro tá brigando com o Jack. Tá brigando com o Jack, ó. Tá brigando com o Jack, ó. Ó, Gu, ó o padre do Jack aqui, mano. Ó o padre do Jack aí, mano. Queira, ó o quê? Eu não quero ver. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Você também, mano. O Jack também depois, mano? Ô, Luquinho, ó. Quem vai pegar o Jack aqui, pô? Vai pegar o Jack aqui, pô. Nossa! Meu Deus! Ei! Eu disse que... Eu disse que... Sai fora, não me enchei. Esquivinha, não me enchei. Sai fora, sai fora. Sai fora, sai fora. Não, não vai, não vai. Sai fora, sai fora. Vem choque assim, pô. Sai fora. Sai fora, sai fora. Você vai tomar o assunto, então. Ele tá sozinho aqui. Vai fora, sai fora. Porquê que é a maquina? Vai! Vamos, vai. Não, não, sim, você também, pô. Vai, vai, vai. Se faz fora, faz fora, faz fora Se faz fora, faz fora Se faz fora, faz fora Se faz fora Não, 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 não Segura o gigante, ó Se não vai dar mais brilha Segura o gigante Segura, segura o gigante Segura o crespen Segura o crespen Segura isso, não deixa eles brigar não Vai, vai Não, não vai não Vai rapaz, sai fora Se é folgado, traíra Traíra esses caras aí do que, traíra Traíra esses caras, é traíra Nosso campo vai jogar Ô, ô, para o gigante Tá arrumando fusão a toda Sem bola também Sai fora, mano Esse cara é traíra Nosso campo ele vai lá e faz o que que é Aí aqui nós não pode jogar só porque tá no bairro dele Vai ver Isso aí tá fazendo engraçado, hein Vou pegar um pedaço de pau só e vai ver Eu acho que ele é grande que vai bater em mim Você vai ver, Jack Você vai ver o que, pô? Você vê aqui na nossa casa aqui, meu saco Não, não, sai fora Sai fora, aquilo vai entrar Ih, nós passa por baixo aqui Não, não vai não Tem uma boa boa pro mesmo, hein Não, não, já era, já era Vai dar uma barra de terra pra você, você vai ver? Vai sim, né? Tem um monte de moleque embaixo aí, né? Não, mano, é o seguinte, mano Nós vai pensar alguma coisa aí, né? Vai ver Nós não vai embora assim, não Eu tô falando de nada Eu tô falando de moleque aí embaixo, aí você é isso mesmo Vai ver Esse problema embaixo, né? Eu acho que é mais assado O que que eu fiz? Só vim jogar na rua Ai, é, você não tem risco É algo que tu mora aí, igual tá fazendo isso aí Diga, calma Por que você não arrebentou aí? Fica de boi Fica de boi Fica de boi Só faz isso, porque tem gente aí Só faz isso, porque tem gente aí Se não tivesse só esses dois, vocês não faz isso, não Tem teu nome aí, né? É, Jack Arena Olha o que gente tem embaixo na aula É Jack Arena, isso aí Eu tenho uma ideia, vem pra cá Vamos pra lá, vem pra lá Pera aí, daqui a pouco eu guardo Não, não guardo não Não vai voltar não Não vai voltar não Pode sair, Fé Não vai voltar não Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Ô, ninguém sabe, cara Olha aqui Ô, Gigante, você tá bem? Ô, não é brincadeira não, homem O que vai ganhar? Vai ganhar Vai trazer a Airsoft pra dar... Nossa, agora, cadê? Não, mano, eu trouxe... Eu tenho bomba, eu tenho bomba Eu trouxe... Eu trouxe Airsoft Só que, ô, Gu, eu conheci melhor ainda Eu trouxe Airsoft, trouxe máscara e roupa, mano Nossa... Não vai ficar com medo de vim pra cima de mim Você que nos aguarde, viu? Não, Gigante, não fala não Eu já estou E se os caras não ficarem com medo de vim pra cima de mim? Você tem que liar e você tem que... Não, vamos ficar aqui Não, vamos subir Eu tenho que ir lá no carro pegar as coisas Eu vou lá E aí nós vai subir nesse morro aqui depois Beleza Vamo, 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 vamo Vamo, vamo Vamo, vamo